Uma câmera de segurança mostra que o motorista de uma van que furou o sinal e provocou um acidente em Curitiba em que, infelizmente, um motociclista morreu. O grave acidente ocorreu por volta das 11 horas e 42 minutos da manhã desta segunda-feira, no cruzamento da rua Engenheiro Rebouças com a rua 24 de Maio, no bairro Rebouças, aqui em Curitiba. Motociclista de 30 anos morreu dentro da ambulância após mais de 30 minutos de tentativa de reanimação. Então, entrou um chamado para a gente que tinha suspeita de que ela tivesse curto-circuito e que isso tivesse o risco de iniciar um incêndio, né? Então, a gente chegou aqui e ela realmente estava com um curto-circuito. O motor, inclusive, estava acionando o motor de arranque ali involuntariamente e foi desligada toda a parte elétrica dela ali. Uma colisão forte, vitimando aí o motoqueiro, né? Após abatido, o motorista da van havia dito que quem teria furado o sinal vermelho e provocado o acidente era o motociclista. Mas imagens de câmeras de segurança próximas ao cruzamento revelam outra realidade. Nas imagens, é possível perceber que quem fura o sinal vermelho é o motorista da van. O sinal fica verde na rua Engenheiro Rebouças, o que gera uma aceleração até contida de um carro branco. Na sequência, mais embalado, aparece o motociclista, que é colhido de forma violenta pela van. A van só foi parar após atingir um poste de energia. Esse foi o segundo acidente fatal envolvendo motociclistas somente na manhã desta segunda-feira na capital. E a gente fala tanto aqui, né, cara? Você está vendo? A tua irresponsabilidade no trânsito pode custar uma vida. Pode custar a vida de um trabalhador. Não adianta mentir porque sempre tem alguém vendo. E a imagem fala por si só. A imagem mostra o motorista do carro ali, do Honda, simplesmente parado no semáforo. Olha lá, o sinal fechado. Quando abriu, ele sai. Entendeu? É que a moto estava um pouquinho mais rápida, olha lá. E o cara cruza o sinal vermelho. E a moto estava um pouquinho mais rápida porque ele viu que a moto já estava... O sinal tinha aberto, o cara vinha na via e foi atravessar. E perdeu a vida. Por quê? O motorista furou o sinal vermelho. Por falta de atenção? Ou furou por irresponsabilidade mesmo? Olha aí, o que aconteceu. Olha aí, o que aconteceu.